Assim como no esporte, no mundo da música também temos os nossos craques e aquela música que marca a gente. Estamos aqui hoje reunindo feras da música para que você, você, se sinta bastante confiante e não desista do seu sonho. Costumamos dizer que é como um jogador de futebol amador, aos 47 minutos do segundo tempo, pronto para bater uma falta e tivesse na beira do campo um Rogério Senne ou um Zico dando instruções de como bater a falta. É o fã tendo o seu ídolo como treinador e orientador.